Eu adoro fazer matérias assim, cara, como essa aqui, aonde a minha curiosidade fica aguçada e eu quero descobrir, eu quero conhecer cada vez mais, que é sobre o mel. E nada melhor, não tem lugar melhor em Volta Redonda, na região sul-fluminense, do que essa aqui, a Casa das Comércios, pra gente ouvir um pouquinho sobre o mel. Vamos conversar com o Luciano. Luciano, tudo bem, cara? Tudo bem, tudo jóia. Obrigado por receber a equipe do Top Sul, pra gente falar um pouquinho da casa, das comércias, claro, fazer o nosso mexer, mas vamos falar também do mel, das propriedades, do que o mel hoje oferece, hoje em dia, nesse mundo cheio de tóxico, de alimentos intoxicados e o mel, sempre com a pureza dele, vem falar sobre a história do mel, que vem de longas datas, aqui a Casa das Comércias também, já são mais de 30 anos. São 30 anos de Casa das Comércias, a gente trabalha com mel puro, própolis, natural, e já temos, assim, bastantes clientes aqui na região, e ainda tem clientes que ainda não sabem que nós trabalhamos com esse produto, que é o mel puro e o própolis. Não só mel puro e o própolis, o cara trabalha com muita coisa, você tem o pólen, você tem o pólen, gente, eu não sei nem pro que serve o pólen, e ele tava me explicando que é muito, faz muito bem pra saúde, né, cara? Vamos falar um pouquinho do pólen, rapidamente, vamos lá. É, o pólen, ele é retirado das flores pelas abelhas, então ele passa por um processo de secagem e ele pode ser consumido, e ele faz muito bem pra saúde, energia, resistência, força física, faz bem pra próstata, problema de respiração, ele também é bom pro sangue, visão, circulação, Então, é um produto, assim, totalmente benéfico para a saúde, é uma colherzinha que você come por dia, então são produtos que as abelhas fazem, que às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, ela faz mel, própolis, pólen e geléia real. A gente vai falar do própolis, cara, que todo mundo conhece, eu mesmo, quando tenho uma aftazinha, coloco um própolis lá misturado com mel e logo, logo tá sarado, ela tem essa função, né, cara? O própolis, ele é anti-inflamatório, anti-bactericida e anti-tumoral. Bacana, é muito legal de falar isso, rapidamente, o própolis, ele é um sistema de proteção que as abelhas fazem pra proteger a comédia dos insetos, então faz sentido o mosquito não se aproximar quando você tá tomando esse própolis e tal, enfim, é interessante, né? É uma loja completa, falamos de tudo que a gente tinha pra falar aqui, é claro que se a gente for conversando vai ter muito assunto pra falar. Então, enquanto a gente conversou, o endereço, o telefone tava aqui, você pode entrar em contato, dar uma ligadinha, vem aqui na loja, são 30 anos de confiabilidade, casa das comércias, todo mundo aqui já conhece, quem não conhece, os postos estão abertos aqui, ó, vem conhecer. Luciano, obrigado pela entrevista cá, muito bacana, eu espero visitar uma apicultura e ir contigo do lado, pra gente bater um papo. Tamo junto. Valeu, gente, até mais. Um abraço. Tchau.